Olá, galera! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui mais uma vez para apresentar mais uma resenha sobre um produto ao qual eu uso e eu venho hoje resenhar este produto para vocês, ok? Então, no produto de hoje, nós estaremos fazendo a resenha deste produtinho aqui, galera. Esse aqui é um sabonete cremoso da marca Granado para bebê, para peles sensíveis. Ele é um sabonete derbocalmante. Então, eu vou primeiramente apresentar aqui o produto para vocês, né? Vou ler o rótulo, vou ler qual a promessa dele, o que ele promete e o que ele faz, para que ele serve, ok, Helena? Então, vamos lá. Granado, bebê, sabonete cremoso, dermocalmante, hidratante, hipoalergênico, não irrita os olhos, sem perfume, peles sensíveis. Então, 250 ml a quantidade dele. 250 ml. Vamos ver aqui atrás do rótulo o que esse produtinho, né? Promete. Então, vamos lá. Sabonete cremoso derbocalmante. Dermatologicamente testado, enriquecido com óleo de oliva e manteiga de carité. Sua fórmula cremosa limpa com delicadeza as peles sensíveis, nutrindo e promovendo hidratação e maciez. Vamos ver mais alguma informação do produtinho. As proteínas do trigo e da aveia presentes em sua fórmula protegem a camada proporcionando, a camada da pele proporcionando conforto imediato, formulado com tenso ativo suaves e queratina vegetal, que limpam sem agredir ou ressecar a pele. Ok, galera? Vamos ver aqui mais informações importantes que contém este produto. Este produto, vamos lá, não tem parabéns. Ele é livre de parabéns, livre de corantes, fragrâncias e silicone. Produto hipoalergênico. Ok, galera? Então, o produto, ele é aí, né? Feito para não produzir alergia. É o mínimo de alergia possível, né? Bom, modo de usar. Aplique uma pequena quantidade do produto na palma das mãos e espalhe por todo o corpo do bebê Então, galera, nós estamos falando aqui de um sabonete para peles sensíveis. Esse sabonete é específico para a pele do bebê, tá? E ele é indicado para peles sensíveis. Então, qual a promessa dele aqui, né? Limpar de maneira suave, hidratar. Ele é hipoalergênico, não irrita os olhos, ele é sem perfume. E ele promete acalmar a pele que está irritada, a pele do bebê, a pele irritada. Ele promete acalmar, né? Então, ele é um dermocalmante. Então, quem são aqui os ingredientes, né? Os ingredientes enriquecidos com óleo de oliva e manteiga de karité. A manteiga de karité, nós sabemos que ela, né? É uma manteiga que ela tem um alto poder de hidratação e ela é muito valiosa aí no mundo dos cosméticos, né? Muito usada a manteiga de karité. E o óleo, o azeite de oliva, né? O azeite de oliva, ele também, ele hidrata também a pele, né? Ele é um poderoso antioxidante para a pele, né? Então, esses produtinhos aí são os destaques aqui desta fórmula, né? Desta fórmula, deste produto. Além da glicerina, né? A glicerina, ela é para limpar a pele, né? Bom, também para limpar de maneira suave. Bom, então, esse hidratante, ele promete nutrir, promete hidratação e promete uma limpeza acalmando a pele do bebê. Então, galera, o que eu quero falar, né? Para vocês aqui sobre esse produtinho. O que eu quero falar para vocês sobre ele. Então, esse produtinho aqui, ele é da marca da Granado. Esse produtinho aqui, eu uso ele já faz um bom tempo, porque eu uso ele, tá? Eu vou apresentar para vocês a consistência desse produtinho para vocês verificarem como ele é. Ó, textura do sabonetinho. Cremoso, né? Então, o que a fórmula manda fazer, né? O que o produto pede para fazer? Na hora de você higienizar a sua pele, logicamente, você vai lavar com água, debaixo da torneira, né? E você vai passar uma pequena quantidade desse produto na sua pele. Olha, ele não faz espuma, galera. Ele não faz, ele é cremoso. Ele não tem parabéns, ele não tem corante, não tem perfume. Ó, ele é um sabonete cremoso. Então, eu já faço o uso dele, né? Há algum tempo. Minha pele tem se adaptado com ele. Para quem não sabe, eu tenho manchas na pele de melasma e eu faço uso de produtos mais suaves, né? Produtos que não agridem tanto a pele. Aí, galera, então vocês vão fazer isso aqui e depois é só enxergar, ok? Ó, como ele é na pele, ele é bem cremoso. Manteiga de carité, óleo de oliva. Então, ele limpa, ele não tem nada agressivo que vai agredir sua pele, né? Então, aí vocês fazendo isso, vocês... Depois, é só lavar e enxaguar. A pele fica com um aspecto de hidratada, ó. Não fica aquela pele seca, repuxando, né? Ok, galera? Então, aí... Mostrei pra vocês, já falei o que ele promete. Já mostrei a consistência do produto pra vocês. Já falei o modo de usar. Bom, o que eu acho desse produto? Eu já venho usando ele há algum tempo. Quando eu uso ele, galera, às vezes a minha pele tá irritada. Irritada, sei lá. Usou algum produto que não devia, passou alguma coisa que tinha alguma coisa que irritou. Ou, às vezes, até de você passar um algodão com... Com a aguinha micelar também pode. A pele, às vezes, é tão sensível que até a isso ela se irrita. Então...